Bom dia pessoal, as abelhas hoje de manhã vão voltar de novo, aqui, eles vieram ontem, mas também estão aqui novamente, só que elas estão aqui na folha, formam aquele bolo de abelha e fica caindo, elas estão aqui esperando a rainha, eu estou olhando aqui, eu não vi a rainha não, tá vindo com isso? Você quer estar formando aquele bolo, me cai, não sei se a rainha está no meio desse bolo aqui, engraçado, daqui a pouco ela cai, ela formou um, ela caiu, olha lá, fomos aquele bolo de abelha e cai, nem estão brigando não, as caipas saem voando, quer ver? Olha lá. Estiveram ontem, já voltaram, vou de volta cedo, acho que a rainha chegou ainda não, estão aguardando. Onde passaram, já estiveram aqui, ficou um pouco minha isca aqui, ficou uns 15 dias, pô, foram embora esse ano, voltaram, vai precisar, tchau, um abraço, te aplaudem, às vezes vem.